Meu nome é Kauan, eu sou da eletiva Joana Maker. Hoje eu vim entrevistar o professor... Vinícius. Professor, fala um pouquinho dessa eletiva. Nossa eletiva, boa tarde primeiramente, é um prazer ainda a entrevista pra você. Nossa eletiva é sobre crimes ambientais. A gente tá fazendo o levantamento das ações humanas, aquelas que prejudicam o meio ambiente, estudando sobre a legislação. E nessa questão desse estudo, a gente também tá se aprofundando também em boas práticas, em fazer alguma coisa, não só ficar observando os problemas, mas a gente fazer coisas no nosso dia a dia, como hoje a gente tá fazendo a separação de óleo, né? Coletando óleo pra encaminhar pro destino correto, justamente pra gente fazer a nossa parte no planeta. É isso que é a pegada aí da nossa eletiva. E outra, o óleo também a gente vai usar pra fazer sabão. Sabão que a gente lava a roupa, lava a mão. Então todo mundo vai poder ter contato aí de fazer toda a cadeia produtiva, né? A coleta, a separação e depois reutilizar esse óleo pra fazer sabão e a utilizar no dia a dia. Assim se encerra a entrevista com o professor Vinícius. Muito obrigada. Obrigado, viu? Prazer.